Do Talk Nejo e do Mapa da Notícia O Nesco Palmeirópolis E nós estamos aqui trazendo Todos os detalhes pra vocês Não se esqueçam de ficar acompanhando Tudo, porque o rodeio Promete trazer muita coisa Boa pra vocês, além de um Show, pertinho, fica de olho Um momento que o Mapa da Notícia Juntamente com o Talk Nejo, tanto esperava Estamos aqui com Túlio Milionário É um prazer Prazer todo meu, estar participando desse evento maravilhoso aqui A Esco Palmeirópolis Só gratidão ao povo, a toda a organização Desse evento maravilhoso e vamos que vamos Tá animado para o show? Demais, já andei vendo a estrutura A mega estrutura tá lotada Então vai ser um show maravilhoso Aguarde que eu tô chegando Tá todo mundo te esperando lá fora É isso aí, eu já vi aqui, tá tudo muito animado No rodeio ali, tava ouvindo a galera tocando minhas músicas também Vai ser bom demais Me diz aí, como você sente ter recebido um convite Como esse pra estar tocando uma festa Tão importante como essa? Pois é, eu tô me sentindo muito feliz aqui no Tocantins Sendo muito abraçado, né? Muito bem recebido Parece que eu tô em casa aqui Fazendo vários shows E aqui, essa festa maravilhosa Quando eu vi o anúncio aqui Eu disse, eita, vai ser festão aqui Rodeio, né? Que é o Corvo Vaquejada Pratico Esporte E é um esporte paralelo ao rodeio Então eu fiquei muito feliz E tô muito ansioso pra começar o show Conta um pouco sobre sua carreira Pro pessoal ficar por dentro Pois é, minha carreira começou em 2016, né? Eu não era cantor antes de começar a minha carreira E aí, em 2017 Eu comecei a dançar com as meninas no show E aí pegou o forró beijando em 2018 2019 foi explosão no Brasil Todo mundo todo A gente já fez turnê nos Estados Unidos Já fez turnê no Brasil todo E graças a Deus Vem sendo esse sucesso aí Lançamos várias outras músicas Combustível do Vaqueiro também Que tá na boca da galera Enfim, vários sucessos E é só gratidão a todo mundo Que curte o meu trabalho Você vai chamar todo mundo hoje aqui Pra dançar forró beijando? Olha, não sei Vamos ver Vamos dançar um forró Não sei se vai ser forró beijando Mas vamos ver Obrigada Obrigado, eu que agradeço